A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura vai distribuir 1.100 títulos para a população aqui do município. 500 títulos serão do convênio anterior. São os beneficiários que se cadastraram na época, que vão ser divulgados para que eles apresentem a nova documentação e pleiteiem esse benefício. A gente vai estar divulgando na época em que tiver tudo certo, a parte documental e a formalização de convênio, o prefeito ter assinado o convênio, e vai ter uma divulgação por parte da Prefeitura, para que essas pessoas interessadas possam se cadastrar e apresentar as documentações. Lembrando também que essa documentação tem que encaixar no checklist, que é o padronizado para esse tipo de benefício. 500 pessoas já trouxeram essa documentação e estão na fila de espera e vão ser contempladas agora? Sim, essas 500 vão ter que apresentar, nós vamos entrar em contato com eles, eles vão ter que apresentar as documentações de novo. Eles não poderão ter, esses beneficiários não poderão ter dois documentos no nome, no caso, dois terrenos no nome deles. Tem que ter a quantidade mínima de área e a máxima, tem que estar dentro do local regularizado por parte da Prefeitura também. Assim que começar essa distribuição desses documentos, para trazer o comunicado para a população trazer esses documentos, vocês já vão estar avisando nas redes sociais, também vai estar no site da Prefeitura informando, né? Sim, a gente vai estar com pleno divulgamento de tudo isso, para beneficiar realmente as pessoas de baixa renda que realmente precisam. Tem que comprovar com algum documento que eles fazem parte desse baixa renda, para ter direito a esse título? Então, o checklist também vai ser divulgado, né? Então, eles vão ter que enquadrar dentro desse checklist. Então, vamos lá.